Essa música aí, um parceiro meu, um corquinho aqui, ó, Mais Gol do Maimundos, valeu! Apesar de tanto tempo pra encontrar a paz, Coitado do homem no caminho, ele tropeça demais, Óbvio mesmo, só que foi o que ele fez, Coitado do homem no caminho, tropeçou mais uma vez, Coitado do homem no caminho, ele tropeça, Apesar de tanto tempo pra chegar a lua, É tanta misericórdia, o pesadelo é que a vida continua, E se coitado pra encontrar a paz, Coitado do homem no caminho, ele tropeça, Só quem me muda, só quem me muda, Meu braço, 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 não é só que assim, Já que agora eu faço o que ele fez, Coitado do homem no caminho, Mais Gol do Maimundos, valeu! De cabra, safaio, tirador de onda, atrasado de lado, Consente de sangue, fama e poder, No vez de ajudar, ele atrapalha você, Assim que a gente vai, me pede pra ajudar, Ele te estende a mão, só pra empurrar, Consente de sangue, fama e poder, No vez de ajudar, ele atrapalha! Com o peito, desespero, voltando a segurança A gente vai pra salvar, E essa maldade de paz e humilha, Cuidado do homem noingo, Desespero, que tá não chegando no fim, Só quem me muda, Ouro, seu braço, meu braço, meu braço E nem se muda, os papo, eu não tô se ligado, E é muito errado, então nós não estou fazendo, Já que agora eu faço a adversa, ter outro fim! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal